Agora eu vou com o Douglas Branquinho para a gente saber sobre as investigações. É uma confusão, você é um cara formado em Direito, mas eu que sou leiga, por exemplo, Branquinho, eu não sei o que acontece nesse caso. Se arquiva o processo ou continua, como é que fica? Não, não, não arquiva não. O inquérito ele foi aberto, então ele foi aberto lá em Anápolis, né? A doutora Gênia, a delegada, estava com ele. Agora, como as crianças foram encontradas aqui em Goianápolis, inclusive eu estou em frente à delegacia aqui, elas foram encontradas aqui, o inquérito passa para cá. Inclusive o delegado agora vai tocar o inquérito aqui, o inquérito não para se ouvir. O pai das crianças já foi ouvido, posteriormente as crianças também vão ser ouvidas da maneira correta lá em Anápolis. E aí, também, o pessoal já da delegacia aqui designou um psiquiatra para fazer um laudo sobre a situação da dona Tasmânia. Portanto, agora fica aqui o inquérito em Goianápolis. Inclusive, o delegado mandou um vídeo para a gente. Se já estiver no ponto aí, a gente pode ouvir agora. Você está posicionando esse vídeo que você pediu, o Cleberson é ligeiro também, ele vai conseguir separar? O Branquinho está falando ali, deixa ele continuar, gente. Isso mesmo, é, eu até dei um tempo aqui porque passou um rapaz com carro de som aqui e embaralhou tudo. Pois é, vai seguir o inquérito aqui. A investigação vai continuar a ser feita e tem que se apurar responsabilidades, né? Pode ser que pela situação da dona Tasmânia, ela não seja, né, que ela seja inimputável. Esse termo é utilizado tecnicamente. Mas o que é que é isso? Ela pode ser que mesmo sendo responsável pelo que fez, pelo dano que causou levando essas meninas, ela possa não ser penalizada porque ela não estava no juízo dela. Mas isso é investigação, são os laudos periciais que vão dizer. E agora vamos ouvir o delegado. Diante das circunstâncias que a avó materna, ela apresentava um estado demilitado de saúde, sendo necessário, inclusive, ministrar medicamentos intravenosos, e ela se encontrava na enfermaria recebendo essa medicação, de plano eu desbloquei até a enfermaria e pude perceber que, em uma entrevista preliminar e informal, ela apresentava uma fala totalmente desconexa, distorcida realidade, sem condições de apresentar uma versão coerente sobre os fatos. Imediatamente a gente fez contato com o psiquiatra, que é contratado pela Rede Municipal de Saúde de Goianápolis, através da pessoa do Dr. Luiz Gustavo Cluvinel, para que ele pudesse emitir um alto preliminar a respeito do estado de saúde, da rigidez mental dessa vítima. E, imediatamente, ele prontamente atendeu a uma chamada e realizou uma entrevista preliminar e pôde constatar que ela estava com um estado de estúdios psicológicos sendo necessário, submeter a uma enfermaria e, posteriormente, recebido os tratamentos médicos necessários, seria encaminhada ao hospital psiquiátrico de análise. A razão pela qual, diante desse laudo criminário emitido, ficou afastada a possibilidade de apurar, em sede de cautelar, de uma possível prisão ou não de flagrante deles, sobre a responsabilidade criminal da avó materna, em relação ao desaparecimento juntamente com as duas netas.